Música Fala pessoal, desde Viana aqui de volta Hoje dia 4 de abril de 2023 Estamos aqui pessoal, para mostrar para vocês A situação como está hoje O Açú de Castanhão Como vocês estão vendo aí pessoal Subiu, subiu muito o nível do Castanhão né Olha aí ó, onde era tudo terra né Como vocês estão vendo aí, dá um giro para vocês Vocês veem aí que as águas do Açú de Castanhão aumentaram Se Deus quiser, em breve eu estou aí pessoal Mostrando para vocês com imagens aéreas Olha aí como está perto né pessoal, chegar em perto das comportas Hoje é 4 de abril Esse vídeo aí foi enviado pelo amigo nosso Diretamente do Açú de Castanhão E olha aí como está bonito hein Deixa seu like, se inscreve no canal desde Viana Esse vídeo aqui é para mostrar a vocês pessoal Como está aqui ó, as águas chegando Próximo aqui O vertedouro Valeu, até o próximo vídeo, se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí